Olá pessoal, eu sou o José Luiz do canal Tutorães SSI. Hoje nós vamos para a nossa décima terceira aula do curso de HTML e CSS. Como eu havia comentado, eu vou passar algumas coisinhas básicas de CSS antes da gente partir para um projeto de um site completo. Beleza? Para você que não está seguindo o nosso curso, você vai lá no YouTube e vai colocar lá Tutoriais SSI. Você vai entrar no nosso canal. Você vai vir aqui, primeiro você vai se inscrever, clicar no sininho, ativar, né? Aí você vai vir aqui, opa, vídeos não. Você vai vir aqui, ó, playlists. E você tem aqui o curso de HTML completo, ó. Por enquanto tem 12 aulas, com essa que eu estou gravando agora vai ser a 13, né? Pode ser que você estiver vendo esse vídeo mais para frente tenha já bem mais aulas, né? Então eu vou entrar aqui. Aí você vai clicar lá em Reproduzir Tudo. Aí você vai ter lá, né? Aula 1, 2, 3, 4, 5 e daí para frente. Aí você acompanha lá o curso desde a aula 1. Para você que está começando agora, né? Que é aprender aí o HTML e CSS. Eu coloquei aqui que é para iniciantes, mas na verdade ele é para iniciantes. É para nível intermediário também e também para nível avançado. Logo, logo a gente vai chegar aí na parte do nível avançado também. Então, eu sei que muita gente às vezes vê o vídeo e fala Nossa, mas que fácil, isso eu já sei. É porque a gente está começando aí, né? Com a parte bem básica mesmo. E aos poucos a gente vai, né? Incrementando aí o conteúdo. Beleza? Bom, acho que é isso que eu tinha para falar. Vamos parar de enrolação. Vamos para a aula. Eu vou abrir aqui a aula 12. Eu vou abrir com Dreamweaver. Agora que eu vi que está repetido aqui o código, vamos deletar. Ctrl S para salvar. Eu vou salvar esse aqui como... Vou dar um Save As nele. Vou colocar 13, né? Tá lá. Salvo com uma aula 3. Vou fechar 12. Vou alterar aqui para 13. Vou excluir essa Div que nós fizemos aqui na última aula. Espero que o tamanho esteja ficando bom. Pelo que dá para ver, ele está razoável. Então vamos lá. Vou deixar esse aqui separado só. Eu vou abrir aqui também o CSS, né? Me perguntaram aí por que eu uso o Dreamweaver em inglês e não em português. Eu prefiro a versão em inglês, tá? Ela é mais estável do que a versão em português. Na verdade, todos os programas da Adobe eu prefiro em inglês, tá? E eu conselho a você que mexa com eles em inglês. Se você for, de repente, procurar algum trabalho, algum emprego na área, eles dão prioridade para quem mexe na versão em inglês. Beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiramente aqui no nosso Buddy. Eu vou criar aqui a tag fonte. Aí ele vai te dar aqui várias opções, ó. Você pode colocar mais de um tipo de fonte. Eu vou colocar algumas aqui que eu gosto. Já vou explicar o porquê. Vou colocar o Georgia, o Verdana e o Tahoma. Por que eu estou colocando mais de uma fonte? Às vezes a pessoa não tem a fonte que você definiu aí no computador dela. E aí pode ser que dê uma distorcida, não fique legal. Aí eu texto na página dela. Então a gente define aí fontes padrões, né? Para o site. Se você ficar usando fonte com muito efeito, não vai funcionar para todo mundo, tá? Então nunca coloque aqui uma fonte que só você tenha. Porque vai dar problema aí nos navegadores do pessoal que vai acessar o seu site. Beleza? Então coloque fontes comuns e coloque mais de uma. Eu costumo colocar três. Então vamos ver aqui como ficou. Não ficou, né? O fundo está preto. Não, a questão é que não tem texto aqui, né? Eu acho que eu tinha copiado um. Não, não copiei. Então vou digitar um texto aqui. Conheça nosso canal de tutoriais. Como alguns falam, né? Procure por tutoriais SSI. Tem um cachorro latindo aqui. Espero que não saia no vídeo. Bom, então tá lá. Coloquei meu texto. Vamos vir aqui no design. Já apareceu. Ele está aparecendo em azul porque é a cor que está definida aqui, ó. Vamos trocar. Vou colocar aqui. Vocês viram que até sumiu ali, ó. Vou colocar esse amarelo aqui, ó. Então, tá ali. Deixa eu voltar aqui no código. Então, o que eu queria passar aqui era isso, né? Sobre fonte. Ah, faltou um detalhe. Eu vou colocar aqui também um fonte. Um fonte. Weight. Aí você pode definir aqui um valor. Aí você pode definir aqui um valor ou eu vou... Aí tem outras opções. Tem o bold, boulder. Eu vou colocar aqui o bold. Vocês vão notar que... Olha lá. Ficou um pouquinho, né? Deu um negrito, né? Para... Para o texto. Então, às vezes a gente gosta de usar isso. Então, já vou deixar esse código a mais aí para vocês... Como referência, né? Para você usar nos seus trabalhos. Mas o que eu queria mesmo agora era trabalhar com a tag text. Para isso, eu vou criar aqui... Eu vou criar o text. Vou colocar box text. Deixa eu copiar este nome aqui. Deixa eu já criar aqui também... A chave dele, né? Abre e fecha as chaves. Já posiciona aí elas na mesma distância. Agora vamos lá no... Opa, código não. Vamos ver aqui no... Na aula 13. Aqui eu vou... Antes do texto, eu vou abrir uma div. Nós vimos aí na aula passada, né? O que é uma div. É... Eu vou colocar lá o id dela, né? Se você der um enter aí... Ele vai mostrar aquelas divs que você já tem lá no seu CSS. Porque ele está sendo puxado, né? Através desse código aqui em cima. Então eu criei lá o box text. Deixa eu finalizar aqui e... Aqui embaixo... Só colocar a barrinha que ele já fecha para você. Então essa é mais uma das vantagens aí do Dreamweaver. Vamos testar. Apareceu aqui já a nossa box. Em volta do texto. Você aprendeu aí na... Na aula passada... A colocar o tamanho aí para a box, né? Ah, deixa eu fazer um... Um pequeno... Uma pequena demonstração aqui. Fora aqui da div, eu vou colocar um outro texto. Deixa eu ver o que eu vou colocar. Conheça... Todos... Os... Opa... Nossos... Vídeos. Isso vai ficar aqui embaixo. Lembrando que eles estão pegando, né? Essa configuração que eu coloquei... Aqui, ó. Eu criei essa box aqui... Para mim poder colocar uma configuração diferente para ela. Então já está definido lá que ele vai... Ele vai pegar o que está lá no box text. Então vamos lá no box text agora e configurá-la. Para não perder tempo... Vou pegar o código que já está aqui. Vou colá-lo aqui. Vou fazer pequenas alterações aqui. Vou colocar... 500... Por... 500... Vou colocar 2 pixels... E aqui na cor... Eu vou colocar... Vamos ver... Verde. Vamos ver como ficou. Tá lá, ó. Ah, mas o texto ficou vermelho. Por quê? Porque... Eu copiei esse color aqui junto, ó. Então ele já coloriu lá... O meu texto. Eu vou tirar esse color daqui. Vamos dar um impeachment aqui para esse color também. Mas você vai ver que vai ficar amarelo também... Porque ele está puxando lá a configuração que nós definimos no background. Vai se acostumando aí com isso porque... CSS é assim que trabalha. Você tem que ver o que você definiu no background. E cada div vai ter a sua configuração diferente. Se não colocar nada, ele pega a configuração que está aqui. Agora se você quiser colocar um texto diferente, aí você coloca... E nós vamos usar aqui agora... 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 E a tag... E a tag... Eu vou colocar aqui um... Text... Text... Align... Aí você escolhe... Center... Left... Right... Justify... Justificado, né? Para quem não sabe o que é justificado, ele deixa o texto... Certinho, né? Na página... Quando você coloca... Quando você coloca no justificado, uma linha acaba num ponto... Opa, minha mão não está aparecendo, né? Então quando você não coloca o justificado, a linha acaba numa parte... Outra linha acaba em outra parte diferente... Aí fica, né? Meio assim a página. Então não é legal. Ideal é que ela seja justificada. Bom... Mas eu vou colocar... Primeiramente... Um... Left... Ah... Deixa eu ver o que mais que eu vou colocar aqui... Não, eu vou colocar aqui o Left mesmo... Test Align... Vamos testar... Deixa eu abrir essa página aqui... Vou abrir aqui com o Chrome... Pronto, tem que ficar toda hora clicando lá no Design... Então tá lá... Vamos abrir a aula 12, né? Vai ficar difícil... Não, tá certo... É isso mesmo... Oxi... Por que que isso tá acontecendo? Porque eu não salvei... Tem que dar um Ctrl S aqui... Ctrl S aqui... Agora é capaz de dar certo, hein? Tá lá, ó... Funcionou... É... Os dois estão amarelos, como eu falei... Porque eu não defini aqui... Pra minha Div uma cor... Pra texto... Eu defini que o texto apenas vai ficar à esquerda... Então ele tá ali, né? Alinhado à esquerda... Vou aumentar aqui o tamanho... A altura... A altura pode ser 500 mesmo... Vou aumentar aqui só... A largura... Vou colocar aqui uns 700... Ctrl S... Atualizando... Então tá lá... Alinhado à esquerda... Se você quiser colocar... Por exemplo... Center... Ctrl S pra salvar... Atualiza... Olha lá... Ficou no centro... Beleza? Então é bem simples aí... Text Align... E você define aí... Qual vai ser a posição do seu texto... Agora... Nós vamos... Colocar aqui um... Text... Tem vários textos... Tá vendo? A gente vai ver o Decoration hoje... Que eu... Planejei... E nós vamos ver primeiro o Transform... E... Aqui tem várias opções... Por exemplo... Se eu colocar aqui o... Capitalize... Salvar... E... Atualizar... Olha lá... Todas as primeiras letras... Ficaram... Maiúsculas... Então o Capitalize... Ele faz isso... Ah não... Mas eu não quero Capitalize... Eu não quero... Fique assim... Nós temos também... Lowercase... Que vai deixar todas elas minúsculas... Olha lá... Tudo ficou minúsculo... E você tem também... O... Upper... Case... Se você... Já deve ter deduzido aí... No caso... Que vai ficar tudo maiúsculo... Olha lá... Então isso aí... Vamos supor... Você fez lá um texto... No... No seu site... E... De repente você quer que o texto inteiro fique maiúsculo... Então vai complicar um pouco... Porque... Você vai ter que digitar tudo de novo... Ou jogar lá no Word... Lá no Word tem uma opção também... Para... Transformar tudo em maiúsculo... E copiar... Colar... Então... Você define aí... Um uppercase... Resolveu todo o problema... Então isso aqui é muito interessante... Tá... Talvez você não vai usar isso agora... Mas se você precisar... E não souber fazer isso aqui... Vai complicar a sua vida... Eu vou deixar aqui... No... Eu vou colocar um none... Tá... É sempre interessante... Quando você não vai colocar nada... Coloque none... Tá... Ah... Mas... Precisa mesmo? Precisa... É bom... Isso ajuda o seu texto aí... A manter um padrão... Bom... Agora que nós aprendemos aí... O text transform... Nós vamos aprender agora o... Text... Decoration... Bom... Aqui nós vamos ver... Primeiramente... O... Underline... Ctrl S para salvar... F5 para atualizar... Olha lá... O underline... Ele criou ali... Deixa eu dar um zoom aqui... Ele criou ali... Olha... Uma... Uma linha... Sublinhou aí o nosso texto... Cachorrinho chato esse, hein... Mas eu não quero o underline... Vou colocar aqui... Por exemplo... Overline... Que você deve ter deduzido... Que se o underline... Ele manda para baixo... O overline... Ele manda para... Cima... Olha lá... Deixa eu fazer um... Outra som aqui... Aqui... Aqui no Dreamweaver... Eu posso copiar direto no... Aqui no design também... Colar... Que lá no código... Ele vai... Incluir... Ele colocou um P aqui... Do parágrafo... Vamos... Dar um CTRL S... E... Atualizar... Olha lá... Então... O... O... O over... Ele colocou... Em cima de cada... Cada frase... Ele colocou aquela linha... Isso aí é legal... Quando você vai fazer assinatura... Você coloca lá assinatura... Coloca lá um... Um upper nele... Aí... Para a pessoa poder... Assinar em cima... Então fica bem... Bem interessante... Embora isso... Para site... É pouco usado... But... É... Interessante... Vamos voltar aqui... Para o nosso CSS... Vamos tirar aqui... O Overline... Ah... Que más... 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 Nós podemos usar aqui... De interessante... Para vocês verem... Vamos usar aqui o line throw, nós usamos ele aqui no transformation também né, vamos ver o que aconteceu, ah lá, ele criou ali um taxado né, para o texto, é igual que o negócio de promoção, de tanto, cortado né, para tanto, então é interessante você conhecer o taxado também né, para colocar isso no seu texto. Aqui também eu vou definir como none, porque eu não quero colocar nenhum, mas o interessante era isso aí, você entender aí a parte sobre fonte e a tag, a tag né, text, ou seja, eu defini aqui em cima uma fonte para o buddy né, que é todo o conteúdo que está fora das divs e criei aqui uma div, que é essa aqui, E dentro dela eu coloquei ali um texto, é, se eu quiser colocar aqui por exemplo, text, deixa eu ver, temos somente essas opções aqui, Não, vamos colocar aqui para ele uma, ele está pegando a mesma cor né, lá do outro, vamos colocar um color aqui para ele, por exemplo, um vermelho, Vamos salvar, acho que a aula já ficou bem extensa né, ah lá, vermelho, Aí, mas se eu quiser colocar um size, vamos colocar aqui um size de, vamos ver, vamos colocar 50, vamos colocar pixels, Contro S, atualiza, ah lá, com pixels, não funcionou, vamos salvar novamente, vamos tirar o zoom, ó, então a questão aqui é essa, ó, o color, você consegue colocar aí, né, Se você quiser um, uma cor né, com ele, o size, ele já não te dá essa opção, né, vamos colocar aqui por exemplo, o alto, Olha lá, ele não tem alteração alguma aí, tá, então, queria mostrar isso aí para você entender que não dá para colocar o size, Mas se eu quiser que dentro daquela box ali, o texto seja maior, aí o que eu posso fazer aqui, vamos colocar lá um fonte, size, e vamos colocar lá, por exemplo, 36 pixels, vamos salvar, e atualizar, ah lá, aí funcionou, É, ou seja, o color sozinho ele funciona, já o size não, tá, então você tem que definir aqui que o size é o size da fonte, certo, beleza, então vocês estão vendo aí que aos poucos a gente vai pegando o jeito, né, O que que pode usar, ó, o que que não pode, como que usa, ó, vou fazer um teste aqui para vocês verem, ó, vou alterar aqui para text 2, Você vai ver que toda a configuração vai ser zerada, tá, porque tem que ser a mesma id que nós estamos puxando lá na nossa div, Aqui, ó, tá puxando essa id aqui, ó, então a id tem que ser a mesma, senão não vai funcionar, vamos salvar e atualizar, beleza, então, estamos conversados aí, deu para vocês entenderem a parte do fonte, a parte do text, Já sabe o que que é uma div, já sabe colocar tamanho na div, nós aprendemos na aula passada o padding e o merging, né, é, vamos ver na próxima aula já um conteúdo talvez aí um pouco mais avançado, né, mais intermediário, beleza, Então é importantíssimo aí você entender como funciona, acho que todo mundo que está acompanhando o curso já, já pegou o jeito, é gostoso você trabalhar com CSS, Aí você vai brincando aí, o legal aqui do Dreamweaver, ó, que você tem várias opções, você pode ir testando aí, ó, né, e vai descobrindo aí o que que dá para fazer, beleza, Então, para quem não sabe, aí dá para ir testando também para descobrir coisas a mais, bom, então, se você gostou aí do vídeo, dá um, dá um like aí para nos ajudar, Se inscreva no canal, clique no sininho, assista aos outros vídeos, né, do, do curso de HTML e CSS, e se quiser ver os outros tutoriais também, fique à vontade, nós temos lá hoje, o, nós temos curso de Photoshop, curso de Corel, Até o momento, né, podemos ter aí mais, mais para frente, beleza, então, qualquer dúvida, deixe nos comentários e a gente vai ficando por aqui, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho